O ano de 1982 não será jamais esquecido pela geração dos garotos da época. Hoje, cinquentões pra cima, que viram a seleção brasileira de Tele Santana encantar e fracassar na Copa da Espanha. Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Cerezo Falcão, Sócrates e Zico. Serginho e Edna, inesquecível. Era o time do Tetra. Era, mas não foi por causa de uma certa esquadra zurra. O Brasil passou na primeira fase por União Soviética 2x1, gols de Sócrates e Éder. Golaços. 4x1 na Escócia e 4x0 na Nova Zelândia, com direito a um golaço de voleio de Zico. A Itália empatou com Polônia, Peru e Camarões e quase foi eliminada. Na segunda fase, com grupos de três times, Brasil, Itália e Argentina se encontraram. Os argentinos apanharam dos dois. E no duelo, valendo vaga na semifinal no estádio Sarriá, deu Itália 3x2 no Brasil. Paulo Rossi fez 1x0, Sócrates 1x1, Rossi 2x1, Falcão 2x2 e Rossi 3x2. Rossi não tinha feito nenhum gol até então. Depois marcaria dois na vitória sobre a Polônia na semifinal e um na decisão contra a Alemanha. A Itália era tri. Faltam 82 dias para a Copa do Mundo do Brasil.